O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai distribuir mais de 13 bilhões de reais em lucro a 106 milhões de trabalhadores. A decisão foi divulgada depois da reunião do Conselho Curador do FGTS, formado por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. O lucro do FGTS em 2021, de 13 bilhões e 200 milhões de reais, será distribuído aos trabalhadores cotistas de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do ano passado. Quanto maior o saldo, maior será o crédito a receber. É um valor histórico, maior distribuído até o momento e até um determinado período nem sequer era distribuído e muito superior ao valor da poupança. Atualmente, existem cerca de 207 milhões de contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A data limite para o crédito será em 31 de agosto deste ano. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome no fim de 2021 por 0,02748761. Na prática, a cada mil reais de saldo, o trabalhador receberá R$ 27,49. Desde 2016, tem essa política de distribuição de resultados. É mais um dos benefícios que o FGTS propõe aos trabalhadores. FGTS propõe aos vários concursos ao FGTS propõe aos treinadores. Obrigado.